Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kelly, atualmente estou no segundo ano de pedagogia, terceiro semestre. Uma dica que eu dou para quem quer ingressar na faculdade, pesquisa um pouco a grade horária, vê depoimentos de estudantes, pesquisa também a atuação profissional do curso que você escolher. Por exemplo, a atuação de um pedagogo vai muito além da sala de aula, tem pedagogia hospitalar para trabalhar em hospital, tem pedagogia empresarial para trabalhar em empresas, você pode também escrever materiais didáticos, ou seja, é muito ampla. Vou contar um pouco do meu primeiro ano, do meu primeiro semestre, que foi onde eu vi que eu realmente tinha me encontrado. Eu já tinha pesquisado um pouco a grade, mas viver a grade é bem diferente de viver a grade, né? Então, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu tive uma matéria chamada didática, né? Ali eu aprendi um pouco mais sobre alguns educadores, por exemplo, Paulo Freire, Freibel, Montessori, e eu me apaixonei por cada um. Estudei um pouco sobre história da educação, e em história da educação eu me senti fazendo uma viagem por todos os continentes, sem essa visão eurocêntrica de tudo. Foi muito legal, recomendo. Tive Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Economia da Educação, e no segundo semestre eu tive algumas dessas matérias, e também Psicanálise, que eu aprendi um pouco mais sobre Freud. Enfim, eu espero que vocês façam a escolha certa, tirem as dúvidas e escolham o curso. Sintam-se abraçados, beijo.